Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o AG e hoje pessoal confira comigo como colocar widgets do Twitter lá no seu site do WordPress, ok? Eu vou estar mostrando vocês um exemplo como que vai ficar, eu vou acessar aqui o meu site, deixa eu acessar um post aqui, aqui no lado direito, eu coloquei aqui um widgets do Twitter, como vocês podem ver, vou estar mostrando vocês como realizar todo esse procedimento aí, então vamos lá pessoal, vamos abrir aqui uma nova aba e vamos acessar o site do Twitter, twitter.com, você deve estar logado, tá? Na sua conta, tá pessoal? Beleza, vamos clicar aqui em perfil e configurações e vamos vir até configurações e vamos vir aqui em widgets, em widgets, vamos clicar em criar novo, perfil, ele pede para que você entre com o seu Twitter ou uma URL, ok? Eu vou digitar aqui meu Twitter, arroba agclubedainfo e vou pressionar a tecla enter, vamos escolher esta opção aqui, vai aparecer aqui um preview mais ou menos como que vai ficar e nós vamos fazer o seguinte, então vamos clicar aqui ó, set, customizing, options, para a gente ajustar de acordo com o nosso site ou blog do WordPress, ok? Nós vamos alterar aqui as propriedades de altura, largura, é claro, escuro, cor do link, linguagem, enfim, enquanto a gente vai definindo os valores aqui, observe que na parte de baixo tem um preview de como vai ficar, ok? Então vamos lá, vamos primeiro começar aqui com a altura, eu vou definir aqui 400 píceps e de largura eu vou deixar como 300 píceps, vai ficar um valor bacana, aqui você pode estar definindo aqui uma cor claro ou escuro, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui na cor escuro para ver como que vai ficar, ok? No meu blog eu amo a cor clara, então vou deixar em claro mesmo, ok? Beleza, aqui você pode estar alterando a cor do link, tá? Vamos colocar aqui ó, amarelo, observe que ele mudou aqui ó, para amarelo ou laranja, né? Podemos colocar vermelho, tem milagre, eu vou deixar aqui como azul, se você deseja pôr uma cor diferente que não esteja disponível aqui embaixo, você está digitando o valor em hexadecimal, ok? Então aqui vamos escolher aqui a nossa linguagem, tá? Eu vou deixar aqui em português Repare que ele já mudou aqui para português Beleza Feito isso, vamos clicar em update e vamos copiar o código Beleza, podemos fechar E agora vamos lá no site novamente E vamos acessar o painel do wordpress Vou digitar aqui admin E vou pressionar a tecla em Vamos logar aqui no wordpress Aqui no painel do wordpress Vamos vir até a aparência E vamos clicar em widgets E vamos adicionar aqui widgets Do tipo texto normal ou html, ok? Vamos clicar aqui, texto Vamos clicar em adicionar widgets Aqui em título eu vou digitar tweet para poder facilitar a identificação E aqui pessoal, em conteúdo você vai colar aquele código que a gente copiou lá no Twitter, beleza? E vamos clicar em salvar Feito isso, podemos clicar aqui em fechar Beleza? Aqui você pode definir a posição que você quer que apareça lá no blog ou no seu site Vamos acessar o site aqui Para ver como que ficou Para a gente estar ajustando aí de acordo com o nosso gosto Beleza? Deixa eu clicar aqui Pode estar abaixo aqui do Facebook Você pode colocar ele aqui no topo Se você preferir E para fazer isso pessoal, basta vocês fazerem o seguinte Vamos voltar aqui e você arrasta aqui, ó E você posiciona ele para ele ficar acima dos demais, ok? E automaticamente ele salva as configurações Vamos pressionar F5 E vamos ver que ele alterou aqui o posicionamento Ele subiu para o topo no lugar de tutorial Veja aí como que ficou E aí você pode estar ajustando aí de acordo com o seu gosto Eu vou deixar da seguinte forma, deixar tutorial, Twitter e depois o Facebook Então pessoal, era somente isso aí Espero que essa dica tenha ajudado o máximo possível Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilha, deixe seu comentário E se ainda não for inscrito aqui no canal, clique no botão inscreva-se para acompanhar todas as novidades aqui E um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo E tchau pessoal!